Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Meu nome é Tavos Mata Machado. E hoje a gente tá aqui pra falar que a gente lançou a nossa campanha de financiamento coletivo. Então tá, por que a gente resolveu lançar uma campanha de financiamento coletivo? Pra falar a verdade, a questão é que viver do YouTube hoje em dia é possível. Só que pra isso você tem que fazer um tipo muito específico de vídeo. E a gente acha que esse tipo de vídeo não é o tipo de vídeo que você quer assistir. Da mesma forma que ele não é o tipo de vídeo que a gente quer fazer. Sabe aquela coisa assim, que você sempre entra no YouTube, tem aquele monte de clickbait, várias exclamações, todo mundo de olhos e bocas abertas. Aí tem uma interrogação no meio da thumb e tal, assim. Que vocês vivem reclamando, a gente vê isso muito, a gente vive reclamando. Pois é, isso é o que chama muito visualização, né? Banheiro de Nutella, né? O clássico exemplo. E aí fica complicado competir com essa galera pelo volume, né? De visualizações pessoal. Sim, é porque na verdade, pra você poder ganhar dinheiro do YouTube o suficiente pra você manter a produção de vídeo, você precisa ter milhões, tipo literalmente, milhões de visualizações por mês. E a gente acha que o nosso tipo de conteúdo, ele não é um tipo de conteúdo de milhões de visualizações por mês. A gente produz um tipo de conteúdo pra um tipo muito específico de pessoa, assim. Que tem interesse em discussões mais profundas. E outro tipo de informação que não tá tão aí pelo YouTube, que é o tipo de coisa que a gente faz. Não é exatamente o tipo de conteúdo que a gente chama de viral, né? É, não é, não é viral. É, tipo, a chance da gente ter um vídeo viral, ela quase não existe. E também não é o nosso objetivo, né? Não, não é. A gente, desde o início do canal, a gente tá preocupado em falar mais pra menos pessoas. A gente quer vidros mais profundos, mais elaborados, de assuntos mais complexos. Mesmo que pra isso a gente não vá alcançar tanta gente quanto vários outros canais por aí. Isso pra gente não é um problema, na verdade, é a ideia. É. Só que pra isso ser sustentável, a gente vai precisar da sua ajuda. Por quê? Com o dinheiro que a gente recebe do YouTube, a gente simplesmente não tem condição de manter isso aqui funcionando. E a gente ficar pagando pelas coisas do nosso próprio bolso, simplesmente vai ficar insustentável. Porque o nosso dinheiro vai acabar. Não, e assim, isso é uma coisa que a gente tá falando que a gente precisa da sua ajuda. Mas é uma coisa que muita gente já faz, assim, né? Isso não é a gente inventando a roda, né? Lá na gringa já acontece muito. E aqui tem muita gente adotando essa coisa. Sim, e a gente vai falar sobre o modelo de financiamento coletivo muito mais profundamente, assim, do bem do nosso estilo Mimimídias no vídeo de quinta-feira. Uma coisa também desse tipo de financiamento, assim, é que ele permite uma profissionalização do conteúdo, né? Quando a gente fala profissionalização, é tornar-se uma profissão. A gente poder investir o nosso tempo e esforço de forma mais integral, assim mesmo, né? Pra poder ter um conteúdo de qualidade massa. A gente sabe que vocês gostam, a gente gosta também, por isso que a gente tá fazendo. Mas que não tem como fazer isso sem ter um retorno financeiro. Até porque, senão, a gente não come, né? E morre de fome. Eu acho que todo mundo, talvez, já passou pela situação de conhecer algum produtor de conteúdo da internet. Não só um canal do YouTube, às vezes um quadrinista, às vezes um músico. Que se constrói pela internet, que você gosta muito, que você acompanha, às vezes que você acompanha há vários anos, mas que chega um momento que essa pessoa para de produzir conteúdo, porque a vida chega, né? E, às vezes, você tem um emprego, você tem uma faculdade, você tem uma pós-graduação, você tem coisas que vão... uma família. Você tem coisas que vão ocupando o seu espaço, que vão ocupando a vida, e uma hora fica difícil de você conseguir se manter produzindo conteúdo. A gente aqui do Mimimídias não quer que isso aconteça. Mais do que isso, o nosso objetivo, como o Léo falou, é que, eventualmente, a gente possa viver disso e para isso. Então, profissionalizar o canal tem a ver, também, com manter a vida do canal. A realidade é que a gente quer estar produzindo conteúdo para a internet brasileira daqui a 10 anos. E a gente quer poder estar com vocês durante todo esse trajeto, durante todo esse percurso. A gente ainda não chegou nesse ponto crítico de ou vai ou racha, mas a gente não quer que ele chegue nunca, né? É, exatamente. E existe uma coisa muito legal no financiamento coletivo, é que é a consolidação da comunidade. Que é fazer de você uma pessoa que vai ser ativamente participante do projeto. E isso é muito legal porque, por exemplo, hoje é uma verdade internacionalmente conhecida que a sessão de comentários do Mimimídias é a mais legal do YouTube. Mas isso, a gente sente que simplesmente não é sustentável. Porque enquanto o canal está crescendo, e ele está crescendo, e isso deixa a gente muito feliz, o ambiente da sessão dos comentários, ele vai ficando cada vez mais poluído e mais difícil da gente administrar. E não só na questão de comentários bons ou ruins, mas na questão do volume de comentários mesmo. Chega um ponto que até o volume de comentários bons, dependendo do vídeo, a gente tem dificuldade de acompanhar, porque, né, começa a ser demais até para o nosso tempo. E a gente não quer parar de ter o Mimimídias como ponto central de discussões tão profundas, interessantes e inteligentes. E a forma óbvia de se fazer isso seria pegar a nossa comunidade e transferir para um ambiente que seja mais fácil de todos nós administrarmos, e a gente acompanhar isso de uma forma um pouco mais sustentável do que é hoje a forma como funciona o nosso canal. E até mais íntima também, né? Muito mais íntima. A gente não vai deixar de responder o que está acontecendo aqui, mas quando a gente está junto, 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 a relação é outra. É, a gente quer poder conversar diretamente com quem está tão envolvido no projeto quanto o nosso. E é por isso que a gente tem como motivação e como um dos nossos principais primeiros objetivos na campanha criar um grupo no Facebook para a gente poder conversar cara a cara sobre os assuntos dos vídeos e sobre qualquer outro assunto de mídia que você quiser conversar. Não, e é um lugar para vocês compartilharem muito dos conhecimentos de vocês também, que a gente sabe que a plataforma do YouTube nos comentários não é o ideal para isso, né? Às vezes você quer recomendar um vídeo também, um conteúdo para a gente, e acaba que isso se perde aí num grupo do Facebook, numa comunidade, e isso acaba tendo uma realidade mais interessante. E esse formato de comunidade também nos interessa bastante na ideia de criar uma comunidade mesmo, e não simplesmente a lógica, que é a lógica do YouTube de seguidores. No sentido que a gente acha que vocês, cada um em casa, também tem muito a contribuir entre si e conosco. A gente quer ter um espaço em que todos nós, cada um de nós, pode contribuir com ideias. A gente tem muito a aprender com vocês, a gente tem coisas para falar com vocês que a gente não fala aqui, e vocês têm coisas para comunicar entre vocês e conosco. Então a gente tem uma preocupação muito grande, um interesse muito grande em poder criar um espaço em que esse diálogo, em que essa comunidade pode existir e florescer. E a gente se pegou num dilema que a gente não quer torcer para o nosso canal parar de crescer, é claro que não, porque a nossa ideia principal ao criar o Mimimídias foi popularizar as coisas que a gente aprendeu na universidade, que a gente aprende lendo coisas por aí. Então não faz o menor sentido a gente torcer para o canal não crescer, só porque a gente não quer que essa comunidade seja abalada. E se a gente consegue coisas tão legais e uma sessão de comentários tão incríveis aqui nessa bagunça que é o YouTube, eu estou muito afim de ver o que é que a gente vai conseguir quando a gente tiver um espaço só para a gente. E esse clube do Facebook, gente, na verdade ele é parte de um aspecto maior da nossa campanha de financiamento coletivo, que são as recompensas dos assinantes que apoiarem a gente na campanha. Essas recompensas são formas de a gente reconhecer também a ajuda que vocês estão dando no canal e poder aprofundar a nossa relação e agradecer também por vocês estarem ajudando a gente a realizar o sonho de conseguir avançar para criar mais conteúdo de qualidade no YouTube. Então hoje, a partir da semana da campanha, a gente está montando três categorias diferentes de recompensa. Bom, e aí nessa ideia, assim, desde a primeira recompensa que a gente tem, vocês vão ter direito de participar do nosso grupo do Facebook, para a gente poder ter toda essa conversa mais íntima que a gente está falando. Direito e dever, porque a gente quer ver vocês lá. É, com certeza. Mas para quem contribuir com quantias um pouco maiores, a gente também vai ter outras coisas para oferecer para vocês. Então uma delas, que a gente está bastante empolgado, é o nosso clube da mídia. O clube da mídia vai ser um espaço de lives mensais que a gente vai fazer. Um de nós, ou mais de um de nós, vai variar um pouco de mês para mês. E que a gente vai ter um espaço para bater papo ao vivo com vocês sobre algum produto de mídia que interessa a gente, um filme que saiu, ou um filme muito antigo que a gente gosta pra caramba, ou uma coisa que a gente leu recentemente. E a gente sempre vai apresentar antes para vocês o que é que a gente vai discutir naquele mês, para todo mundo poder já chegar debatendo com algumas opiniões, com alguma coisa para contribuir. E ter um espaço com um debate um pouco mais direto do que é hoje os comentários de YouTube e tal. E é claro que esse produto a ser discutido também pode ser uma demanda da comunidade. Inclusive a gente espera muito que o grupo do Facebook seja inclusive uma fonte de várias demandas para várias coisas que a gente vai fazer. Por fim, a última categoria que são os colecionadores de arte do Mimimídias. É uma categoria que vai permitir que a gente vai criar uma pequena lista de pessoas que de tempo em tempo vão ser elegíveis a receber aquelas maravilhosas artes que o Léo faz para os nossos vídeos. Para quem não reparou, nos últimos vídeos elas estão sendo feitas em pastel. Esse pastel vai ser devidamente tratado e mandado para cada um da casa de vocês. É, pois é. Já viu assim, achou legal e tudo mais? Pois é. Agora isso vai acontecer. Isso já é uma coisa que teve um pessoal que pediu uma vez, só que a gente sempre apagava esses desenhos. Só que agora vão me enviar. E aí vamos ver como é que vai essa coisa aí. É, a gente vai montar um sistema de rodízio e tal. Depois a gente vai explicar os detalhes estão lá na campanha. Bom, gente, aí a partir de todas essas recompensas e contribuições a gente tem uma série de metas e vocês vão ajudar a gente a caminhar esse percurso, desde consertar a nossa cadeira quebrada, que já tem um tempo aí que é um sofrimento, até sei lá mais o quê. Depois também vocês vão lá e dêem uma olhada. Até o nosso podcast. Até o podcast. Ó, gente, olha lá. A gente finalmente vai poder fazer o podcast, que é uma coisa que a gente quer muito e que é uma demanda de vocês e que hoje a gente simplesmente não tem condição. Porque nem a câmera que a gente usa é do canal. O nosso equipamento de som é emprestado. As câmeras que a gente usa não são do canal. Então, assim, a gente não tem condição hoje, material, de produzir um podcast. Mas com a ajuda de vocês a gente pode tirar esse plano do papel. E da mesma forma que desde que a gente criou o canal, a gente tinha muita certeza que a gente já queria começar com um conteúdo de muita qualidade, a gente não queria começar de qualquer jeito e ir vendo o que a gente ia fazer, a gente tem a mesma ideia do podcast. A gente não quer começar gravando de qualquer jeito só pra ter um podcast. Então também tá nos nossos planos poder pedir a ajuda de uma pessoa que mexe com o áudio, que tem experiência com isso, que trabalha, pra poder já começar de cara com um podcast com alto nível de qualidade técnica e, obviamente, de discussões, como a gente já sempre tem no canal e, como a gente sabe, vocês gostam bastante. E a gente já tem alguém em mente. É. Bom, gente, aí depois vocês olham lá, é muita coisa, muita coisa muito bacana e que eu acho que vocês vão querer dar uma conferida. Bom, galera, e pra fazer isso tudo acontecer, a gente tinha que escolher um lugar, uma casa pro nosso financiamento coletivo. E pra isso tomou vários dias de pesquisa, tabela no Excel, print de tudo que é coisa, vários vídeos no YouTube. A gente contou também com a ajuda de várias pessoas da nossa vizinhança. Os meninos quadrimbrancos ajudaram a gente. O Ludo Viajante ajudou a gente, inclusive veio se oferecer pra ajudar a gente nisso. Vimos vários casos de campanhas de financiamento coletivo que deram certo por aí. E aí, depois desse longo estudo, a gente decidiu colocar a nossa campanha na plataforma do Catarse, que tá aqui, bonitão, aqui atrás pra vocês verem o endereço. A escolha do Catarse deu por alguns vários motivos, né? Mas eu acho que o que mais pesou é que a gente acha que ele é uma ferramenta de muita confiança e de um histórico muito bom. Uma transparência muito legal. Sim. Pra quem não conhece, o Catarse é talvez a empresa mais tradicional de financiamento coletivo do Brasil. E eles têm um histórico muito sólido e principalmente um histórico de ser uma plataforma que acompanha os projetos de forma muito próxima e com muito carinho. A equipe do Catarse recebeu a gente muito bem, né? A gente se sentiu, desde que surgiu a ideia e a gente se sentiu em casa, né? A gente se sentiu em casa, a gente se sentiu em casa. E, inclusive, eu e o Léo tivemos uma experiência anterior muito positiva com o Catarse, numa outra projeto que a gente tinha. E todos esses elementos estão deixando a gente bastante empolgado pra trabalhar com o pessoal do Catarse, pra colocar essa como a casa do nosso financiamento coletivo. Fazer isso virar uma realidade, né? A gente leva tudo muito a sério e a escolha da plataforma não ia ser diferente. Então, a gente tem a confiança de que você pode confiar no Catarse com seus dados financeiros e tudo mais, que é uma plataforma muito confiável. Inclusive, a gente tá sendo um dos primeiros canais a trabalhar com a plataforma Catarse Assinaturas, que é a plataforma do financiamento coletivo recorrente. Pra quem não sabe, existe mais de um tipo de financiamento coletivo, né? E o Catarse começou com o mais tradicional, que é o de projetos, que é aquele que você quer lançar um CD, você quer lançar um filme, você quer fazer... Então, você faz um projeto pra levantar uma quantia específica pra aquilo acontecer. E agora, o Catarse tá entrando nessa categoria do financiamento recorrente, ou seja, aquele que você faz uma contribuição todo mês pra garantir que um projeto tenha uma vida útil, mais extenso, mais longa, aconteça por mais tempo. Então, a gente também tá muito feliz de poder tá participando dessa primeira onda aí, a participar do Catarse Assinaturas, que nos parece um projeto muito sólido, tá passando muita confiança, a gente tá muito feliz de estar nele. Então, eu espero que esse vídeo tenha tirado suas questões sobre o financiamento coletivo. A gente, obviamente, vai responder qualquer dúvida que tenha ficado nos comentários. E a gente espera, do fundo do nosso coração, poder contar com vocês da nossa campanha. Filios amigos coletivos! Antes que a gente esqueça, olha, domingo a gente vai ter um projeto muito louco, que vocês vão fazer parte aí, que é uma live. Você sempre teve curiosidade? Poxa, que vídeo legal, como que faz um vídeo desse? Pois é, a gente vai ficar o dia inteiro, a gente ainda vai determinar horários e tudo mais, pra poder fazer vocês assistirem e conversar com a gente enquanto a gente tá gravando. Então, basicamente, vai ter um dia inteiro de gravação nossa, e quando a gente fala dia inteiro, é tipo dia inteiro, é de manhã até de noite. E a câmera vai tá lá rodando, volta e meia a gente vai trocar uma ideia com vocês, mas de um modo geral, vocês vão ver absolutamente tudo. A gente fala muito abobrinha, não reparem. Não reparem, é... Gente, eu tô muito ansiosa, vocês podem ter certeza que essa ideia não foi minha, mas a gente vai tentar fazer isso acontecer. Então, a gente não tem horário marcado, porque nossas rotinas de gravação costumam ser meio malucas, mas domingo à tarde, com certeza, nesse canal, esse domingo agora, você já vai poder ver essa maluquice acontecer. E se eu sumir domingo, então vocês não reparem. A gente vai colocar um ponto cego na câmera, pra Clara aí ficar em posição fetal de vez em quando. Todo mundo, na verdade. Vai ser o Big Brother mimimi. É, o Big Brother mimimi. Nem ia ser o nosso grande irmão. Vem a dar uma espiadinha. E a gente vai se ver muito, então, essa semana. Até quinta e domingo. Até, galera. Tchau.